Vamos falar de Janones? Vamos falar de Janones. Temos de falar de Janones. Vai porque agora eu descobri que... Eu descobri... Vólio Bene, Larissa! A família Bolsonaro é contra a rachadinha. Eita! Rachadinha, que Vólio Bene sabe. Neste programa a gente não trata com esse carinho todo, não. Não. Né? Como é que nós chamamos rachadinha aqui? Peculato. Vólio Bene. Peculato. Roubo de dinheiro público. E agora a família Bolsonaro é contra. Mas vamos lá, vamos falar de Janones. Vai. Dois ex-assessores do deputado André Janones do Avante de Minas Gerais relatam que o parlamentar cobrava funcionários lotados no gabinete dele na Câmara a repassar parte dos salários. Em entrevista ao jornal O Globo, Cefas Luiz Paulino e Fabrício Ferreira de Oliveira disseram que a prática conhecida no mundo político como rachadinha e no mundo do direito como peculato envolvia até mesmo os valores recebidos como décimo terceiro e chegava a 60% dos vencimentos. A suspeita de rachadinha no gabinete de Janones é investigada pela Polícia Federal desde 2021. Em áudios divulgados na segunda-feira pelo site Metrópolis, o deputado diz que os servidores deveriam usar uma fatia dos salários recebidos na Câmara para pagar dívidas de campanha. O parlamentar nega ter praticado qualquer irregularidade e afirmou nas redes sociais que o pedido revelado na gravação foi feito ainda antes de se eleger em 2018 para pessoas que ainda não trabalhavam em sua equipe. Janones disse ainda que não colocou a sugestão em prática, já que a ideia foi vetada por sua advogada. Procurado pela reportagem do jornal O Globo para falar sobre a acusação dos ex-funcionários, ele não retornou aos contatos. Hum, mais gente se articulando contra Janones. Vai, o PL todo. Vai, vamos lá. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com o pedido de cassação do mandato de Janones por prática de rachadinha no gabinete. Em documento assinado pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, encaminhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o partido pede a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar e condutas ilegais e incompatíveis com o cargo. O texto solicita o encaminhamento imediato do pedido ao Conselho de Ética da Câmara. E há ainda um recurso à PGR também, dos bolsonaristas. E aí eu achei engraçada uma matéria que diz assim, 15 deputados da base estão, gente, a base, o Republicanos é da base, o União Brasil é da base, o PP é da base, está cheio de bolsonaristas lá. Entre esses, tem, por exemplo, o Sargento Farrur. Para dizer que ele é da base, pelo amor de Deus. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa sobre Janunes. Bonito o que está ali não é, pelo que a gente ouviu. Está falando efetivamente de pegar dinheiro dos funcionários para fazer o tal do fundo de campanha, não sei o quê. Não me parece que seja uma rachadinha à moda Flávio Bolsonaro. Que a rachadinha à moda Flávio Bolsonaro, aliás, o Janunes é explícito nisso, ele diz, não, as pessoas trabalham, não estou para não trabalhar, a pessoa nem existe. O que a mulher do Adriano, da milícia fazia no gabinete, a mãe do Adriano? Não, nem iam ao gabinete. Apareceu o caso muito parecido com a rachadinha no gabinete do Carlos, do Flávio Bolsonaro, onde trabalhava a filha do Queiroz, que na verdade era a personal trainer, que nem dava expediente lá. Mas agora, os Bolsonaro viraram assim... Bom, a Polícia Federal vai investigar. E presta atenção a uma coisa. Importante. E vocês sabem que Janunes e eu não são da mesma igreja, né? Nós já tivemos entrever aqui. Mas eu tenho que falar o que é. Se ele só falou e não fez, a coisa morre logo. Falou, mas não fez, a coisa morre logo. Falar não é fazer, há uma diferença. A menos quando há incitamento ao crime. Ele falou e não fez? Ele falou e ele fez? Caracterizou como devolução de salário ou foi uma contribuição de 200 reais, como ele dizia? Não acho que vai prosperar a cassação e quanto a eventual ação penal, se houver, vai depender daquilo que efetivamente foi feito. E não estou passando a cabeça de ninguém. Agora, não deixa de ser encantador ver os Bolsonaro contra a rachadinha. E eu vou parar de falar a respeito. Minha cabeça começou a dar lucro. Não! Que coisa interessante! Não é mesmo, senhores? Né? Deveria haver um... Sei lá, como o povo brinca por aí, um pouco mais de ética na sacanagem, né? Hein? É isso aí, fica com a gente.